Aconteceu no ano de 1975 Misterioso menino encontrado nas águas do rio Colarinho No pé chuteira, na mão mamadeira, em forma de troféuzinho E que falavam o linguajar, mais ou menos assim Chama o Samuel, eu vou abrir a cabeça Esse bebê tem procedência duvidosa Era escolhido, filho da deusa, resenha com o deus Descubra Crack de bola, virou jogador e ganhou o apelido de Chula Tinha o poder de desaparecer, ao lançar o minhacha do nada Fugia do treino só pra zoar a rapaziada E agora esse cara inventou do nada a ideia de lançar um clube Alguém entendeu? Já tô perguntando pra todo o YouTube Ei, que clube é esse, Chula? Descubra! É do Chula O clube da galera É do Chula Do não achável É do Chula Do filho da resenha É o clube do lendário cavaleiro do minhacha Rapaz, já é o melhor clube que existe, hein? Qual que é o mistério? Diretamente da biblioteca, a milenade cuida, cuida, vem a resposta pra você No quadragésimo livro tá escrita a antiga profecia O escolhido terá a missão de fundar o clube da mordomia O cara tá doido, um clube pra todos, é o que falou no Instagram Caramba, Chula, chama a nós pra ser desse clã Moleque, esse clube é pesado demais Me dê, papai É do Chula O clube da galera É do Chula O clube da mordomia É do Chula Que pode até clubes O clube do Chula, papai, é o único possível Chula Agora, na boa Que história é essa, rapaz? Descubra! Descubra!